Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre o que é mais importante para o trader. É a rentabilidade do sistema que ele opera ou é uma prática de fazer aportes constantes ali no seu trading? Todo mundo que já leu ou acompanha algum material sobre buy and hold, sobre investimentos a longo prazo, sabe da importância dos aportes constantes. Porém, muitas vezes os traders que operam ali em sistemas, sejam discricionários, sejam sistemáticos, geralmente eles focam muito na rentabilidade, mas não pensam muito no poder do aporte mesmo ali no crescimento do seu capital. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Será que é importante mesmo fazer esses aportes? Será que esse aporte tem um impacto muito grande? Ou é melhor eu focar na rentabilidade do meu sistema e trabalhar para obter sistemas cada vez mais lucrativos, tá? Vou compartilhar com vocês uma planilha que vai ajudar a gente a enxergar isso. Bom, eu tenho aqui do lado esquerdo uma tabela, tá? E eu vou preencher essa... Ela tá cheia de fórmulas, tá? E eu vou preencher aqui no cabeçalho o capital inicial. Então, eu vou começar com um valor um pouco mais alto e vou diminuindo, tá? Então, eu vou começar aqui com 100 mil, tá? Então, eu tenho aqui 100 mil de capital inicial. Por enquanto, eu vou deixar sem aportes, tá? Aporte zero aqui. E a rentabilidade anual, eu vou colocar aqui uns 20% ao ano. 20% ao ano é um sistema muito bom, tá, gente? Então, um sistema de trading de 20% ao ano. Embaixo, ele já faz a conta aqui, convertendo para rentabilidade mensal, né? Considerando os juros compostos. E eu tenho aqui o resultado a cada mês, durante cinco anos. Esse resultado, eu transfiro aqui para dois gráficos. Esse primeiro gráfico, ele vai me mostrar esse comparativo mensal entre quanto que eu tô ganhando do rendimento do sistema e quanto que eu fiz de aporte, tá? No outro gráfico, o gráfico da direita, eu tenho a curva de capital. Então, a gente pode ver aqui que se eu investir 100 mil reais inicialmente em um sistema que me dá uns 20% ao ano, que é um bom sistema, tá? Eu tenho essa curva de capital. É claro que, na prática, a gente não vai ter aquela rentabilidade constante todo ano, né? A gente tá falando de renda variável, né? Isso aqui não é renda fixa. Isso aqui é só para a gente considerar um valor médio, tá? Uma rentabilidade média. Então, a gente tem essa curva de capital. E ao longo de cinco anos sem aportes, nós teremos aí mais ou menos uns 260 mil reais em valores absolutos, valores nominais, tá? Bom, o nosso foco vai ser esse primeiro gráfico aqui, onde nós temos os rendimentos e os aportes. O aporte não tá aparecendo porque ele tá zerado, né? Mas veja só, se eu invisto esses 100 mil num sistema desse, que me dá essa rentabilidade, por mês, logo no primeiro mês, eu já tenho ali em torno de 1.700 reais de lucro da rentabilidade. Mais uma vez, reforçando, isso não é constante, tá? Esse 1.7 mensal aqui é só uma média. Isso vai variar bastante ao longo do período, tá? Sistemas de trade não tem uma rentabilidade fixa ali todo mês, tá? Isso não é renda fixa, é renda variável. Isso aqui é só para facilitarmos, para simplificarmos o nosso estudo, tá? Então, logo no início, com esse 100 mil investido, a gente tem uns 1.700 reais de lucro logo no primeiro mês, que é um valor considerável, né, gente? 1.700 reais só para deixar o sistema rodando, seja ele na mão, seja ele ali de forma automática, um robô. E esse número, ele só vai crescendo. Ao final de 5 anos, a gente já tem aqui mais ou menos uns 4.300 de lucro por mês. Isso aqui é maior do que o salário da maioria das pessoas no Brasil, tá? Então, é uma rentabilidade boa, tá? Em termos nominais, são valores consideráveis. Logo no início, a gente já tem um valor considerável e ao longo do tempo, isso só vai aumentando. Então, o crescimento que veio do rendimento é um crescimento muito bom. Então, 100 mil reais, a rentabilidade, né, o próprio rendimento mensal ali, ele já é bastante significativo. Vamos supor que essa pessoa, que tem 100 mil, ela decide fazer aportes, tá? E consiga fazer um aporte aí de mil reais por mês. Mil reais é um valor razoável para quem tem 100 mil, tá? Para quem já tem 100 mil investido. É claro, né, é óbvio que a curva de capital vai aumentar, né, ela vai ter um lucro bem maior lá na frente, mas o nosso foco aqui é ver o impacto disso no capital da pessoa, né? Então, se essa pessoa consegue aportar mil reais por mês, é claro que vai ter mais lucro. Claro que o capital vai crescer mais. Mas vejam que a gente tem aqui as barrinhas azuis, que é o dinheiro vindo da rentabilidade dos sistemas. E a barrinha laranja menor é esse aporte. Reparem que logo no primeiro mês, a barrinha azul foi maior, ou seja, o dinheiro que veio do rendimento, ele foi bem maior do que esse aporte, mesmo sendo um aporte de mil reais. E à medida que o tempo passa, a barrinha azul vai só crescendo. Então, o rendimento, ele contribui muito mais para o crescimento do capital do que os aportes que essa pessoa está fazendo. Mesmo que ela faça um aporte maior, vamos colocar aqui dois mil por mês. A gente sabe que não é todo mundo que pode fazer dois mil de aportes na sua estratégia de trade, né, gente? Pouca gente que pode. Mesmo fazendo um aporte desse tamanho, vejam que só nos primeiros meses, aqui os primeiros cinco meses mais ou menos, que o aporte é maior. Depois disso, o próprio rendimento do sistema, ele é maior do que o aporte que a pessoa está fazendo. Ele contribui mais para o crescimento. Então, a gente pode ver que a rentabilidade aqui, né, operar um bom sistema, é muito mais significativo do que o aporte que ela está fazendo. Não que ela não deva aportar, ela deve. Mas o rendimento vai ter um impacto muito maior na sua curva de capital do que o aporte dela. Agora, se a gente usar um valor menor, alguém que tenha cinquenta mil para investir, tá? Cinquenta mil para investir, logo no início, a pessoa tem por mês uns oitocentos e trinta reais, tá? Que é um valor razoável, tá? Mas não é tão bom quanto lá em cem, tá? E depois de cinco anos, a pessoa tem aí um pouco mais de dois mil reais aí por mês de crescimento aí no seu capital, tá? Então, assim, já é um valor mais modesto. Se essa pessoa que tem cinquenta mil, ela consegue aportar uns mil reais, tá? Nem todo mundo que tem cinquenta mil consegue mil reais. Mil reais já é apertado, tá? Mas vamos supor que ela consegue. Veja só. Esses mil reais, ele já é bem próximo aqui do que o sistema dela está rendendo. Então, vai fazer uma diferença, mas não tanto assim. O rendimento, o próprio rendimento do sistema, rapidamente, depois de uns seis meses aí, mais ou menos, já consegue superar esse aporte da pessoa, né? E isso se ela conseguir os mil reais, né? Se ela aportar menos do que isso, aí o rendimento vai ser preponderante. Então, a gente pode ver que uns cinquenta mil, o rendimento, ele está impactando mais a curva de capital, o crescimento do capital, do que o aporte. Agora, vamos pegar um valor menor, tá? Pegar aqui, por exemplo, vinte mil reais. A pessoa tem vinte mil reais, tá? E decide operar um sistema que dá uns vinte por cento ao ano. Com vinte mil reais, ela vai ter aí, logo nos primeiros meses, uns trezentos e poucos reais de lucro, de rentabilidade. Poxa, trezentos e poucos reais, já não é tanto dinheiro assim, né, gente? Já é pouco dinheiro. E mesmo depois de cinco anos, imagina, gente, cinco anos operando o sistema. Se ela não fizer aporte, né? E operar apenas esse capital que está crescendo, depois de cinco anos, ela está ganhando por mês ali uns oitocentos e sessenta e nove. Não chegou nem em novecentos reais ainda. Então, mesmo que ela esteja operando um excelente sistema, é um sistema bom, tá? Muito bom um sistema de vinte por cento ao ano. Vinte mil reais, o rendimento dele não é tanto dinheiro assim, tá? Uma coisa que a gente tem que saber, que tem que ficar bem claro na nossa mente, é o seguinte, o mercado financeiro é percentual, tá? O crescimento, a análise, tudo é medido em percentual. Um percentual em cima de um capital grande vai dar um número grande. Um percentual em cima de um capital pequeno vai dar um número pequeno, tá? Não tem como fazer mágica nisso daqui. Muita gente vê essa curva de capital, vê esses valores, acha baixo. O que o cara faz? O cara se afunda ali na alavancagem, esquecendo que a alavancagem também multiplica as perdas, né? Então, ela acaba quebrando, porque o cara quer trazer o lucro ali o mais rápido possível, né? Quer crescer rápido ali, não quer esperar anos e anos e anos, né? Então, a pessoa acaba alavancando demais e quebrando, porque também alavanca as perdas. Então, com 20 mil, o capital não é tão grande. Se essa pessoa com 20 mil, se ela consegue aportar, eu não vou colocar mil, não. Vou colocar 500, tá? Que é bem mais acessível. Se essa pessoa começa a aportar 500 reais por mês, olha só, logo no início aqui, os 500 reais, durante mais ou menos um ano, eles vão fazer mais diferença no capital do que o rendimento do sistema dela, tá? Então, pelo menos durante o primeiro ano, esse aporte de 500 reais, que não é um aporte grande, tá? Ela tem um impacto muito maior no crescimento do capital do que o próprio rendimento do sistema, mesmo operando um bom sistema. Se essa pessoa, vamos dizer que ela fala assim, poxa, eu quero investir, eu quero crescer o capital, e aí ela começa a fazer hora extra no trabalho dela, ou ela, sei lá, começa a fazer, consegue até mesmo um segundo emprego, alguma coisa aí de meio horário, né? Alguma coisa para fazer aos sábados, né? Alguma atividade que ela sabe aí, vender alguma coisa no final de semana, e ela pega todo esse dinheiro, vamos supor que ela faz mil reais por mês, tá? Ganha ali um salário mínimo com esse extra aí, e consegue aportar mil reais por mês. Gente, olha só, esses mil reais a mais por mês, durante mais de dois anos, eles vão impactar muito mais a curva de capital do que o rendimento do sistema dela, tá? Porque o capital dela é pequeno, tá? 20 mil, o rendimento não dá tanto dinheiro assim. Agora, eu vou pegar um caso menor ainda, tá? 10 mil reais, a pessoa tem 10 mil reais para investir, o cara tem 10 mil reais, fala assim, agora eu vou entrar no trade, vou fazer dinheiro na bolsa e tudo mais. e essa pessoa não faz aporte, tá? Não faz mais nenhum aporte. Ela quer crescer apenas os 10 mil. Veja que mesmo operando um bom sistema, quanto que ela vai ter por mês? Um 170 reais por mês, tá? A pessoa passou um mês inteiro operando, acompanhando o mercado, passou todo aquele tempo, ou automatizou, e ganhou ali 170 reais após um mês de trabalho, né? E esse capital ele vai crescendo e depois de 5 anos, gente, 5 anos é muito tempo, depois de 5 anos, ela ainda está ganhando ali 400 e poucos reais, tá? 400 e poucos reais depois de 5 anos de trabalho. É isso que ela está ganhando por mês em um sistema muito bom, tá? Operando um sistema muito bom e aqui a gente vai na curva de capital, né? Ela chegou aí mais ou menos uns 26 mil reais, tá? Agora, se essa pessoa, ela conseguir fazer um aporte de 500 reais, veja que esses 500 reais ele faz mais diferença no patrimônio dela do que o próprio rendimento do trade, tá? Isso durante mais de 2 anos. Então, se a pessoa tem 10 mil reais, um aporte de 500 reais por mês se ela conseguir economizar ou conseguir uma outra fonte de renda, né? E conseguir aportar esses 500 reais, isso vai fazer mais diferença no capital dela do que o que ela está lucrando no trading, tá? E a gente pode ver que o valor total aqui chegou a uns 70 e 75 mil reais, né? Bem maior do que sem aportes, né? Sem aportes era 20 aqui, uns 26, 27 mil, tá? Esses 500 reais já aumenta o capital para uns 75 mil reais. Olha a diferença, né? Quase que triplicou aí o valor. Qual que é a moral da história no final? Se o seu capital é pequeno e você está começando a fazer trade, continua fazendo trade, continua estudando, continua aportando, tá? Mas o seu foco precisa ser o aporte. Quanto menor o seu capital, mais importante vai ser o seu aporte. Então, se você conseguir uma fonte extra de renda para aportar, isso vai trazer muito mais resultado para a sua curva de capital do que a rentabilidade do seu sistema. Agora, à medida que o seu capital vai crescendo, quanto maior o seu capital, mais importante é você ter um sistema sólido, lucrativo, estável ao longo do tempo, porque a rentabilidade do seu sistema vai ser muito mais importante do que o aporte que você faz, tá? Aqui eu comecei com 100 mil, mas o cara tem 500 mil, milhão, a rentabilidade dele é muito maior do que o aporte que ele faz, tá? Então, nem se compara. Então, a pessoa tem que saber em qual momento que ela está da sua vida financeira e focar naquilo que vai trazer mais dinheiro para ela, mais resultado. Se o capital é pequenininho, são os aportes. À medida que vai crescendo, se tornam os rendimentos. Beleza? Bom, o que vocês acharam aqui dessa análise, desse comparativo? Deixe aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.